Fala aí pessoal, boa tarde, já estou um pouco rouco, ontem o dia foi bacana e a noite eu tive várias surpresas, então eu estou passando aqui justamente para agradecer, cara é muito bom ser amado, é muito bom, eu ontem percebi o quanto eu tenho amigos preciosos de verdade, de verdade, a casa ainda está assim, tudo bagunçado, ainda está tudo no ritmo que ficou de ontem, mas olha, foi algo espetacular, então eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui, quero agradecer a todos os amigos que mandaram mensagem para mim, que foi formidável, as pessoas que me ligaram, as pessoas que mandaram áudio no WhatsApp, foi uma coisa espetacular, e para contemplar mais a noite, agradeço ao meu querido amigo Ayrton Lima, que fez uma live porreta, uma live do jeito que eu gosto, com as músicas que eu gosto, com o Raul no final, então eu digo para vocês, sabe o que é mais precioso nessa vida? Eu com 50 anos tenho a plena certeza de que o dinheiro sim é bom, mas ter amigos, conseguir ter carinho e mantê-los é o mais precioso, não tem preço, as minhas sobrinhas fizeram um vídeo surpresa com vários depoimentos dos meus amigos, amigos de infância, fazendo vídeo para mim, a Cristiane, minha amiga, trouxe bolo, um bolo do Raul, não deu nem para tirar a foto, chegou, estava muito quente, foi para a geladeira, depois para a bebedeira, botou, cantou parabéns, então vocês vão ver só no vídeo de parabéns, e aí a minha irmã, minhas sobrinhas, né, trouxeram o bolo, decoraram aqui a casa, botaram lá aquele 50 anos, e aqui onde está a mesa, elas colocaram dois suportes com doces e um bolo de São Jorge, então como não ser feliz, como não ficar feliz, não tem como, é assim uma coisa maravilhosa que transborda o coração, transborda a alma, foi uma noite espetacular, eu estou fazendo 50 anos, mas me sinto como um garoto de 20, eu posso estar um pouco cansado, posso estar ficando careca e tal, mas a energia que trago aqui, ela é de garoto de 20 anos, é óbvio que o corpo já não deixa fluir, né, o futebol de 20 anos, mas eu tenho certeza de que carrego dentro de mim o Paulo de 1989, 1990, que era onde eu tinha 19, 20 anos, então eu queria mais uma vez agradecer muito a cada um de vocês, a cada mensagem de carinho, a cada abraço que eu recebi, vocês vão ver aí que eu vou postar depois o vídeo dos parabéns, vou postar as fotos que eu tirei com os meus amigos aqui, então é isso, 50 e graças a Deus cercado de gente boa, cercado de momentos especiais, e ontem foi um momento, muito especial, gente, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, um beijo, fiquem com Deus.